Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que a gente vai comprar os nossos uniformes pra usar na escola. Então vamos lá. Gente, eu tô indo pro sexto ano. Ai, meu Deus, tô ficando velha. Minha irmã tá indo pro primeiro ano, né? Novinha ainda. Então vamos lá. E hoje eu acho que a gente vai comprar material escolar também, né? Meu fichado. É, meu fichado. Então vamos lá, galerinha. Nós estamos aqui, gente. Um fórum, né? Eu só não vou mostrar o logo do uniforme. Experimentando. Gente, vamos pro provador. Não, eu vou pendurar e você não alcança. Deixa aí mesmo, tá? Deixa aí. Vamos fechar. A hora que eu sair, você... Tá, as duas, uma no lado, eu também entro. Eles já experimentaram, gente. Vai que tem o uniforme de todas as escolas aqui. Vem lá. Só que eu não vou mostrar o logo, tá, gente? Vem. Oi, gente. Então agora a gente tá atrás de comprar um fichado. E a minha tapoera, né? Pra levar pra escolar. Porque senão aí a gente vai levar na onde? Na mão? Aí eu vou segurando essa porque eu gostei dela, entendeu? Gente, a gente saiu lá do negócio do uniforme. Eu tive que vir aqui ver o negócio de tapoera. Eu lembrei que tem que comprar tapoera das crianças ainda pra poder levar lá. Achei muita coisa. Muito gasto. Pelo amor de Deus. Depois eu conto o quanto que deu. Gente, ó. Já estamos aqui na papelaria. As pessoas aqui já saem tudo chorando. Que quer caneta, que é material escolar. Não é o original. Não? Não. Tem tudo escrito estabilho, tá vendo? Ó, gente. Estamos aqui na parte de chaves, caderno. Mas a Valentina não gostou muito daqui. A gente saiu daquela outra papelaria, veio pra essa. Não, não pode mexer, querida. Você já tem estojo. A Antonella, se deixar, compra 10 estojos, tudo. Vamos ver agora o que a gente vai comprar. Tem cadernos na promoção. Ai, que lindo. O meu corno. Ela agora. Olha onde a Valentina já está. Ai, Valentina, esse preto combina com a tua bolsa. Ah, tudo preto, querida. Ih, mãe. Exastor. Olha aí, esse aqui, ó. Esse aqui combinava com o meu antigo. Olha o tanto de coisa que eu já comprei. Eu fui comprar a bolsa dela. Não, pera aí. Em casa, aí elas mostram. Aí, fui comprar a bolsa da Antonella. E lá em casa, gente, a gente mostra o quanto que ficou e tudo que a gente comprou. É. Gente, a gente já veio da rua. Estamos aqui no estacionamento. Olha quanta coisa. É, está tudo ali. A gente, inclusive, esse daqui é o pote que eu vou levar de noite. Não é brincadeira. Isso não é nosso. É. Aí, chegando lá em casa, a gente vai mostrar tudo que a gente comprou, tá? Que não deu pra mostrar tudo lá na papelaria, porque o celular eu tinha que ver a lista. E também tinha muita gente. E estava difícil de pegar. Estava atropelada lá. Não, bebê? Quanto que gastou só que você hoje? Não sei. A Antonella tem muita papelaria, gente. E a da Valentina já tem menos. O problema dela foi... Aqui, no caso, eu ganhei quase tudo, né, galerinha? Como vocês viram. Gente, chegamos em casa. Olha lá. A bolsa da Antonella. O kit que a gente comprou. Gente, só essa bolsa, 300 power. Da Valentina, foi 570 à vista ainda. Não, acho que eu fiz pouco de 600. É, foi 600, né? Aí, a Valentina, a gente só comprou as folhas de chifra... Fiche. 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 Aí, então, a gente comprou aqui as folhas. Folha sulfite. Folha sulfite e algumas coisas que faltavam pra ela. Porque a Valentina já tinha comprado a bolsa. Já tinha tudo. Eu já tinha tudo, praticamente. Porque a Valentina já tinha comprado a bolsa, ela tinha tudo. Gente, comprei da única marca que faltava pra mim completar a minha coleção. Mas eu ainda vou ter mais, entendeu? Tudo isso é... Tudo novo é esses cadernos? Não. É, não. Caraca, meu pai comprou um caderno igual o meu. Dá aqui esse caderno pra mamãe. Esse é meu? Não, esse não. Nem aquele... Tem o esqueleto jogo desse. É, aqui. Dá aí pra mamãe. Esse não é. De quem que é esse? Nossa, mãe. Esse aqui é o quê? É lenço. É lenço. A minha professora falou pra levar lenço, gente. É porque... Eu já sei. É porque quando alguma criança fica esfriada, ela fala assim. Olha, vocês não trouxeram lenço. Então, não vou deixar vocês saírem. Não. Comprei os cadernos do Baby Shark, plantando ela. Não tem adesivo, gente. Não comprei com adesivo, porque é muito caro. Então, comprei o mais simples. A etiqueta também é do Baby Shark. E esse aqui é o de... Gente, vocês não percebem. Vocês não percebem que eu amo massinha. Eu amo, amo, amo. Comprou duas massinhas. Mas é pra ficar na escola, filha. Ah, não, avô? Não. Gente, ó. Aí, ó. Eu comprei dois, repite pra mim, tá? Não é? Não tem conta. Tem que ficar aqui com a mãe. E o nosso uniforme. É, o uniforme... É, comprou bastante coisa, tá? É. Cinco peças pra... Cinco peças de uniforme pra Valentina e quatro pra Antonella. Isso aqui é o garoto, gente. Vem cá, dá pra mamãe. Nem é de escola. Não, isso aqui é de escola. Caraca, caneta automática, gente. Esse aqui é seu. É. É mesmo. Fazer trabalho na escola. Aí, eu comprei, gente. Eu comprei duas canetas pretas, porque eu acho que eu vou começar a escrever de caneta preta esse ano. Caiu, mas eu esforço. Aí, eu esforço já veio aqui no kit. E, gente, essas papeladas aqui, ó. Aqui, filha. Esses papel, ó. Ó. Gente, quanto papel? Só isso aqui, gente. Olha a cara. Essa sacolinha. Aí, gente, eu também comprei compasso, que, sinceramente, eu não sei usar compasso. Ó, Tata, depois é o seu vídeo, tá? E tapoer, gente. Comprou tapoer. Cadê essa tapoer tioca? Nessa. Vou poder colar. Ó, contrei um colar. Tá aqui, ó. Tá aqui, mãe. Gente, o tom do Anjo hoje, que o color code. Ó, ela é muito espaçosa. É? A minha não. Tá, tá, tá. Não, mas você come um pouquinho lanchinho, né, filha? É. Por isso que eu peguei essa. Porque depois fica muita coisa na tua lancheira. Então, mãe, já sei, você pode colocar só ser eu, filha. Ó, pra você gostar, né? Gente. Ué, já sei. Você pode ir pra uma gelada. Gente, o color code desse ano que eu escolhi foi rosa, escuro, rosa claro, sei lá. Todos os tons de rosa com preto. Ó, tipo, você pode perceber que tem muita coisa rosa aqui. Minha fichária é rosa. Aí, gente, tem a última coisa que eu vou abrir pra mostrar pra vocês, que é muito fofo. É muito, é muito princesa, entendeu? Não combina com o meu estilo, mas eu gostei, entendeu? Ô, Tata, você gostou do coelho? Vixe, mas eu tô falando de coelho. Você tá cozinhando o seu coelho? Ai, minha filha doidinha. Quando ela abre ali, ó. Ó, vou mostrar as etiquetas, ó, que eu comprei do Baby Shark. Ó, mãe, você pode ir posar uma lata de fruta aqui. É, se você comer frutinha. Isso aqui, gente, eu comprei esse kit que eu achei mais barato. E eu achei muito fofo. Aí, Tinha pediu... Combina, ó, combina. Combinou tudo, ó, com as coisas dela, ó. Então, por isso que eu comprei essa cor. Por isso que eu comprei todas as coisas. As colas. Gente, olha isso, que coisa mais fofo. Ó, lápis de cor, ela tem muito lápis de cor, então eu peguei o Mais em Conta mesmo. E a gente tira também o Mais em Conta, que ela também tem. Masquinha, palito, fita, adesivo. Tem tudo que passar adesivo ainda nessas materiais, gente. Não se esqueça, ó, adesivo. Pode fazer ainda. Deixa eu ver. Vou ver. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Vou tirar o que eu passei aí. Ó, ó, misericórdia, esqueci a agenda. Vou colar isso aqui pra mim não esquecer. Fica assim. Eu sempre faço isso. Prefiro usar isso do que a agenda, galerinha. E a agenda da Antonella, gente, ela... Eu vou dar a minha pra ela. A minha que tá na minha bolsa ali. Pega lá. Então, gente, ó. Eu vou organizar tudo isso aqui. Depois eu vou voltar no canal. A Antonella vai fazer um vídeo no canal dela. Organizando o material dela na bolsa. E o que ela vai levar pra escola, que é aquilo ali. É, e eu vou abrir tudo, gente. Aí, ó, a agenda, eu vou usar essa aqui pra ela. Se bobear, eu acho que a dela deve ter até folha ainda. Ô, mãe, ô, mãe. Que pena que eu vou pro primeiro ano. Sabe por quê? Porque se eu fazer uma arte, a professora já vai notar na minha agenda. Vai, agora vai. Ó, gente, vou até tirar. Aí depois a Valentina também, no canal dela, vai fazer o vídeo também. Organizando toda a mochila dela pra volta às aulas. E a Antonella também, gente. Fica ligado. E esse foi o vídeo. E tchau. Ô, mãe. Que agora a gente tá cansado. Mãe, a gente pode abrir essas coisas pra por quê? Amanhã. Outro vídeo. Fala pro pessoal. Fica ligado, pessoal. Por que não pode ser hoje? Ó, eu tô cansada. Não, eu não vou fazer. E você não vai usar isso? Não mesmo. Você pode até tirar, deixar dentro da bolsa. É, eu vou tirar. Qualquer coisa eu posso até usar com a mochila. E, gente, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Manda beijo, pessoal. Não. Ela quer fazer o material, gente. Mas a gente dá beijo, então. Beijo, beijo, beijo. Beijo pra você. Beijo. É potente isso aí, viu, Valentina? Se eu não enfiar mesmo aqui, eu perco meu dedo. Tchau, tchau, gente. Gente, eu voltei aqui só pra falar uma coisa que eu falei que no começo do vídeo eu ia falar. Que foi o preço. Ali tá os uniformes. Aquela sacola de uniforme ficou quase 600 reais. 500 e pouco. É, ficou um pouquinho quase. Eu lembro o preço. Ficou 454. Ficou muito caro. Ô, gente. É, foi. Então, gente, fábrica que produz o uniforme. Parem com esse preço tão caro assim. Gente, olha o tamanho do povo. Eu tava comendo gigante. Ô, gente. Olha o redondo. Pão redondo. Ó, a bolsa da Antonella, 300. O material ficou 300 e pouco, mas o fichário da Valentina, 200. Então, o material ficou fichário. O meu material, tipo, em tudo, assim, mesmo que a gente não compra, não ganhei, daria uns dos 2 mil reais. Não, é, Valentina. A bolsa da Valentina, gente, ficou 570. Eu já tinha comprado semana passada. Com 600 aqui, a gente já pegou coisa, desculpa, né? É. Aí, o fichário, 200. Fora as folhas. Cada bloquinho, gente, 15 reais. 30 reais. Então, o fichário com esse material da Antonella deu 500 e pouco. Mais a bolsa da Antonella, 300. Mais o uniforme, 500. Mais a bolsa da Valentina, 570. É, gente, mas só com o meu material, com as descaletas, lápis, borracha. É, a da Valentina, gente. Só o meu material da 2 mil reais. É, não chega a ser isso, não, mas... Tem muita coisa que a Valentina já tinha, já tinha comprado, tá? Olha, gente, sabia que... É, fora as tapo-air, né, gente? Fora as tapo-air. E ainda vai ter que comprar a garrafinha. Eu acho que eu lembrei. Mas a garrafinha ainda dá pra se virar, né? Porque, gente, acabou o dinheiro. A mãe colocou na lava-louça. Eu coloquei a garrafinha da Valentina na lava-louça. Ela deu uma entortada. Bom, gente, é esse o vídeo. E tchau. 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 Agora fala tchau. Tchau. Ela comeu, ela calmou. É o vídeo.